Hoje eu vou fazer o herói mais poderoso do universo da Marvel E também vou ter o meu primeiro embate com um vilão Então seja todos bem-vindos a Herói vs Vilões Eu descobri que chegou novas pessoas aqui no mundo de heróis e vilões E eu preciso pegar informação pra saber se eles são heróis ou vilão Até porque todas as pessoas que for vilão é meu inimigo Porque eu vou ser o maior herói de todos Então eu vou ter que investigar isso Mas pra eu ficar seguro, eu vou ter que fazer o herói mais forte de todos Sim galera, estou falando de um herói muito roubado E eu desafio você que está assistindo esse vídeo a comentar qual herói é esse que eu estou pensando Mas antes de tudo eu separei aqui um baú Porque tem muitos blocos esquentados O que eu vou estar fazendo na minha casa né Até porque todo herói precisa de uma casa pra morar Não tem como eu ficar vivendo aqui no mundo sem teto Então eu vou começar a construir a minha casa de uma forma bem bonita E eu acho que eu vou fazer a minha casa aqui na frente Que é um lugar plano Então pra isso eu vou precisar pegar um pouco de terra Pra estar planando esse lugar Galera, mas eu estou vendo que vai ser muito difícil eu fazer a minha casa de noite Então eu acho que não vai valer a pena Talvez vai valer mais a pena eu fazer o meu herói Ou começar a fazer ele Do que tentar construir de noite Porque esses mobs aqui vão encher o meu saco E é isso que eu vou fazer galera Eu vou ver como eu vou fazer o meu herói E o herói que eu quero fazer é o Doutor Estranho Sim, Doctor Strange E faltam algumas coisas pra eu conseguir liberar ele No caso falta isso Ah cara, será que eu estou sendo atacado zumbi? Beleza, voltando ao assunto Eu acho que eu consigo liberar esse daqui também Boa Pra liberar a magia eu consigo Tá acabando o meu XP galera E esse daqui eu já não posso liberar Esse daqui eu consigo? Também não O range 2 consigo liberar Agora só falta liberar esse traversal 2 Esse fight Esse daqui também E o score Eu vou precisar do total de 20 45 45 60 E 75 XP Sai daqui bicho Boa Eu vou precisar de 75 XP galera Então isso daqui vai ser um pouco difícil Mas eu tenho uma estratégia Pra ganhar XP galera Basta eu ficar esquentando minério Que isso dá muito XP E eu guardo os minérios aqui Então eu vou ficar esquentando todos esses meus minérios Porque isso daqui dá muito XP E agora é só eu liberar mais um nível Que no caso eu consigo liberar esse Aí falta só o fight que é 25 Falta o só o seri Eu acho que eu falei errado Não sei Que é 20 E esse daqui que é 25 também Mas enquanto esquenta Eu vou ganhando muito XP Nossa é muito XP mesmo galera Olha isso cara Agora eu acho que eu consigo liberar mais alguma coisa Consigo liberar esse Prontinho E agora só tá voltando dois itens Pra eu liberar esse herói Cara o Dr. Estranho deve ser muito roubado Tipo eu tô muito ansioso pra usar ele Mas eu tô mais ansioso ainda pra fazer minha casa E eu acho que aqui já tá um pouco tranquilo pra planar Prontinho rapaziada Consegui planar tudo E também está de dia Ou seja Eu vou conseguir construir a minha casinha É Troy Ai calma eu tô preso E aí de boa Ah então é aqui que vai ser sua casa Interessante Então você é herói não é Eu sou eu sou Hum Ótimo Quero falar com você cara É eu também gostaria muito de falar contigo Porque eu fiquei sabendo que entrou pessoas novas Você ficou sabendo disso? Nossa Então tem a ver com isso também Antes de tudo tome uma flor tá Ó muito obrigado Que recepção cara Nossa muito obrigado Tá eu posso falar então uma coisa primeiro? Pode 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 falar Tá vendo toda essa área aqui plana Como você tá vendo Tipo verde Tô tô vendo Aham Tipo essa área aqui do plans né Aham Flower plans Isso aí mesmo Eu quero transformar essa parte Tipo no território dos heróis Por isso que eu tô fazendo aqui a minha casa É sério isso? É eu ia até chamar você Sério? Aham Nossa perfeito cara Então eu preciso de um período aí Pra eu pegar minhas coisas e trazer pra cá Tá tipo Ah e aqui também tem as minhas máquinas ali na frente Caso você queira usar tá ligado? Ô louco Você já tem tudo aqui Tem tudo Ah era isso que eu tava precisando também É sobre esse local Esse negócio aqui Como que é o nome disso? Nossa eu não lembro o nome disso Ah Sweet Fabricator Aham É pra fabricar o seu traje né Isso aí mesmo Você tem que colocar o pendrivezinho mano E agora também temos que tomar um pouquinho mais de cuidado né Vai que eles vão tentar Sei lá Se aproximar da gente Só pra adquirir informação né Tem tudo isso Cara você acredita que eu tava pensando nisso? Sabe o que eu tô pensando em fazer? Hã? Fazer um herói um pouco mais poderoso do que eu tô Até porque eu sou o Dick Grayson Tá ligado? Sem armadura E tipo Pra tentar tirar a informação desses novos caras Pra saber se eles são heróis ou vilões Pra saber quem é do nosso time ou não Nossa É uma perfeita ideia tá Então se você quiser ir comigo Então Interessante Interessante É mas antes disso Eu vou precisar pegar minhas coisas lá Pra trazer pra cá Pode ser? Ah demorou então Enquanto você vem pra cá Eu vou tá construindo aqui minha casa Eu vou tá terminando ela Tá quase Perfeito Perfeito Mas muito obrigado pela recepção E pelo convite Logo logo eu tô aqui de volta Demorou Muito obrigado Droid Tamo junto Pô galera Que carinha da hora mano Ainda bem que ele é herói Mas a minha casa até agora Tá ficando desse jeito aqui Tá uma casa bem feia Até porque tá parecendo um presídio né Mas como eu sou herói Eu vou prender os vilões aqui Ah é mentira Eu não vou fazer isso Até porque é minha casa Mas vamos voltar a construir aqui a minha casinha Finalmente terminei tudo rapaziada Essa daqui é a minha casa Aonde ficou bem bonita Olha aqui Eu tentei fazer uma casa moderna Com pedra e tijolo de pedra Porém ficou parecendo um presídio Até porque eu não sou muito bom fazendo casa moderna Então acho que foi a primeira ou a segunda que eu tentei fazer Mas até que eu curti um pouquinho o resultado E aqui é nada mais nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos Com os recursos que sobrou Eu fiz uma mini casinha que vai ser o cantinho dos inscritos galera E como vocês gostam muito do cantinho dos inscritos Eu já fiz eles E é muito fácil pra entrar no cantinho dos inscritos Basta você ser membro do canal de qualquer nível Ou você pode me mandar um desenho no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Então me segue lá no Instagram E manda aquele seu desenho Que eu vou tá colocando o seu nome no cantinho dos inscritos Bom agora vamos voltar pro nosso objetivo Que no caso é fazer o Doutor Estranho E eu preciso de 25 de XP Mais 25 de XP E tem uma maneira muito fácil de eu ganhar esse XP Aqui na frente tem uma ravina E nessa ravina galera Tem muitos Mais muitos super minérios E cada um desses super minérios Me dá muito XP Então eu vou pegar o máximo de super minérios possíveis E vou tá esquentando E essa vai ser a minha maneira de tá ganhando XP Aqui no Minecraft Prontinho rapaziada Eu acho que eu já consegui minerar até que bastante E agora eu já deixei os carvão aqui E vou aproveitar e vou deixar esquentando tudo Dessa forma eu vou tá ganhando muito XP Eu venho aqui E vou liberar esse E agora o total tá faltando 35 de XP Bom também sim uma forma fácil de ganhar XP Enquanto vai tá esquentando minhas coisas aqui Eu vou tá usando essa forma E eu desafio vocês que tá assistindo esse vídeo A comentar o que que eu vou fazer agora Meu Deus rapaziada Eu achei a mina Eu achei uma mina de diamante cara Nossa eu vou pegar muito diamante Mas também vou aproveitar e vou pegar outra coisa que tá por aqui E prontinho Eu acho que peguei já bastante diamante Agora eu venho aqui nessa lava Jogo água por cima E crio obsidia E eu preciso pegar 12 obsidias Sim galera Eu vou pro nether Porque no nether tem quartzo E quartzo dá muito XP Então é isso que eu vou fazer Vou quebrar todas essas obsidias aqui Galera eu já peguei as obsidias Eu só vou pegar esses últimos diamantes E vou ir pra minha casa Eu vou aproveitar que tem muito diamante né Se eu conseguir 35 de XP Eu nem vou precisar ir pro nether Então vai ser bem lucrativo pra mim né Quanto menos trabalho melhor E eu já estou vendo a minha casa Espero ganhar muito XP com esses minérios E meu Deus Tem muitos minérios mesmo Mas vamos pegar aqui todos esses minérios que esquentou E meu Deus tem muito XP Cara eu já vou aproveitar Vou dar upgrade nisso daqui E pra liberar ele eu vou precisar só de 10 Então agora eu vou chegar a 10 muito mais rápido Porque fica mais fácil de ganhar XP quando você tem pouco E eu já vou chegar a 10 E prontinho Cheguei no 11 de XP E agora eu vou fazer o Doutor Estranho Só que eu acho que eu perdi meu pendrive galera Nossa eu vou ter que fazer outro pendrive cara E pronto pendrive feito Agora vem aqui pega meu Doutor Estranho E vamos ver o custo dele E agora vamos fazer o meu Doutor Estranho galera E rapaziada se liga no Doutor Estranho ficando pronto A lenda está vindo Eu estou muito ansioso para usar o Doutor Estranho Porque vai ser meu primeiro herói poderoso que eu vou estar vestindo Eu vou até guardar essa armadura aqui né E agora eu vou poder usar o Doutor Estranho Meu Deus do céu Espero que ele seja forte E prontinho Eu tenho dois poderes Esse com R Que isso? Nossa! É um escudo Que da hora! Será que muda? Não, não muda E também tenho esse com Y Que eu posso escolher várias coisas Que isso? W, S, S, D, S Que da hora! Vamos ver aqui A, W, D, S Galera, que sensacional é o Doutor Estranho Eu não sei de nada que eu estou fazendo Mas eu estou fazendo umas coisas muito cabulosas galera Que isso? Será que eu vou? Não, eu não posso voar Não, eu posso voar sim Que isso? Bom, agora está na hora de conhecer os ovos participantes Oxi, eu estou vendo uma coisa aqui Vixe! Quem é? Calma aí É, Goten? Peraí, crazy Cara, você é vilão? É, eu sou flash reverso De que que vai ser bem claro Nossa, cara Eu sou herói E eu quero ser o guardião desse mundo Então, Goten Por favor, não faça nenhuma peripécia Como assim fazer nenhuma peripécia, cara? Eu não sou só um vilão Eu sou o mais rápido dos vilões Não, você tem razão Você é um vilão muito rápido Mas tipo assim, cara Eu tenho que salvar esse mundo, né? Então eu não posso deixar você fazer maldade Você é o guardião do multiverso, é isso? Aham Olha só, eu não estou pregando nenhuma peripécia por enquanto Mas como eu sou um vilão, você sabe que isso uma hora ou outra vai acontecer Então, a gente se vê Oxi Eu estou cego Ele fugiu? Vixe, ele fugiu, galera Nossa Galera, então descobrimos o primeiro vilão desse mundo E ele é muito rápido Bom, então eu vou ter que tomar cuidado agora para viver nesse mundo E ficar mais forte para proteger o universo Porque esse é o meu trabalho Valeu E羽 EANO E E olha só ... E